Música Quem sabe agora, Eric fez o cruzamento, tentou o chute de galera e defendeu o goleiro no rebote do Luciano Arrepenta a Tricolor GOOOOOR GOOOOOOOL Do São Paulo Rádio Crack Neto, Euro 17 Uma jogada no Lucas, esticou a bola pelo lado direito Fez o cruzamento, Eric, Caleri tentou fazer o chute, o goleiro Tadeu fez uma defesaça no rebote Luciano, ele bate de primeira, se joga na bola, faz o chute, manda a bola pro fundo da rede O São Paulo faz o primeiro gol, o torcedor no estádio do Morubis Explode, explode de alegria, o São Paulo tá na frente, o São Paulo 1, o time do Goiás 0 por enquanto, o Vitor Hugo E é um gol de quem resolve, meu querido Michel Max Uma jogada que começa no meio campo, com o Lucas Moura Ele dá um passe açucarado pelo Eric, aberto pelo lado direito O Eric, logo na sua primeira participação, faz a jogada individual Dá um cruzamento perfeito dentro da pequena área, onde estava o Caleri com muita liberdade O centroavante finaliza, e aí o Tadeu faz uma grande defesa, mas a defesa do Goiás não ficou atenta no rebote E aí quem chegou foi o Luciano E aí, dentro da pequena área, ele guardou Deu um toque na bola, no canto esquerdo do goleiro Tadeu, que já estava meio caído no lance Ele, que faz o seu décimo terceiro gol na temporada E abre o placar no Morumbi pra equipe do São Paulo Agora, meu querido Michel Max, São Paulo tem um, Goiás não tem nada É pura festa no estágio do Morumbi, o Tricolor abre o placar diante do time do Goiás 1x0 agora, Quartarolo Olha, e aquela bola que a gente pedia que viesse com qualidade no meio campo Veio com o Lucas, que passou a jogar no meio justamente porque saiu o Bobadilho Que tentava fazer e fazia mal no primeiro tempo E o Eric, que acabou participando também da jogada, que entrou pela direita Ou seja, brigados o meu dia, estava ouvindo a gente, tirou o Bobadilho É isso aí, não jogou nada E o Goiás tinha colocado o jogador pra marcar ainda mais, né? O Natan, né? Tirou um atacante e botou mais o volante Olha, o São Paulo fez o gol no momento certo Agora o jogo pode se abrir um pouco mais pra ele E aqui vem o terceiro Gustavo vai armar o chute Defendeu o goleiro Tadeu, no repete Arrepenta Tricolor Gol Do São Paulo Rádio Crack Neto, eu amo o 17 Toca nele, toca nele, toca no Caleri que é gol No chute do Luiz Gustavo, o goleiro Tadeu fez uma defesaça No repete da negra de área Caleri, Caleri, Caleri Ele dá um tapa sutil Sem goleiro A bola foi morrer no fundo da rede O São Paulo faz o segundo gol Camisa número 9 O argentino Caleri Pra fazer a festa Esse se identificou com a camisa do São Paulo Fazendo o segundo gol Explode o torcedor do Morumiz O torcedor do São Paulo comemora o segundo gol Vitor no gol E foi uma jogada cantada pela equipe São Paulina Meu querido Michel Marques Setor de intermediária Luiz Gustavo Que tava batendo bem ao longo do jogo Dessa vez acertou Canto baixo, direito Do goleiro Tadeu Que foi buscar Mas o rebote do Tadeu foi muito mal Pra dentro da grande área Onde estava o Caleri Com muita liberdade E dali ele não perde, né? Deu um toquinho Mandou pro fundo das redes Fez o seu décimo primeiro gol Com a camisa do São Paulo nessa temporada E o segundo do Tricolor na partida Agora, meu querido Michel Marques São Paulo 2 Goiás tem 0 E o Sander tava dormindo na linha de impedimento, hein Michel? É muita festa no estágio do Morumiz Já já tem a alteração do time do Tricolor Quartarolo Tem bola na rede Quartarolo É, e o Luiz Gustavo fez aquilo que a gente pedia, né? Chute de fora da área No primeiro tempo Olha a bola E aqui vem descendo o São Paulo Um toque do Eric Pra dentro de área Galeri se jogou na bola A bola foi pra fora O São Paulo tentou outra vez Por favor, Quartarolo É, e o Luiz Gustavo fez o que tinha tentado fazer O Bobadilha no primeiro tempo Com pouca qualidade Chutando de fora da área Tem acertado agora há pouco Um lance muito bonito Que passou perto Esse foi na trave Não havia discussão com o impedimento O Vitor Hugo tem razão O Sander dormiu no ponto Na hora de fazer a linha de impedimento E o São Paulo pressionava Pressionava e mereceu realmente o segundo gol Agora o goleirão Tadeu, né? Fundamento errado, né? Essa bola é pra tocar pra lá Pra linha de fundo É dar o escanteio no máximo, né? Ou no mínimo E não, é Tocar pra frente Acrobaticamente Ele fez como um juiz Ele foi muito bem Ficou bonito o salto Mas ele errou Na hora da funcionalidade da jogada E olha Com Igor Vinicius pela direita Com mais velocidade E o Rony pela esquerda Tentando chutar Agora ele fica bem na ponta Porque o Ferreirinha já foi embora também Deixeira Deixeira